Música Bom, Vitor, Maria Eduarda, anda rápido não, vocês vão chegar atrasado. Não esquece de levar as folhas de ofício que eu comprei, não. Não sei porque que essa professora fica pedindo tanto material escolar. Ah, menino. Traz aqui pra me ver, viu? Quero saber o que que vocês fizeram. A tia falou pra mim vir fazer cópia. Eu que vou mexer no Memeão depois. Hum, cheirinho de álcool. Hum, cheirinho bom. Adoro esse cheiro. Ó, ficou legal. Agora é minha vez. Eu que vou tirar a cópia pra levar ela pra sala. A professora deixou. Eu tava mais quietinha. Agora eu vou levar as folhas. Cheirinho de álcool. Olha, ficou bonito. Cheirinho. Cheirinho. Queirinho. Obrigado.